Oclusão Oclusão refere-se ao estudo das relações estáticas e dinâmicas entre os dentes superiores e inferiores e entre esses os demais componentes do aparelho estomatognático. A sinal alternativa correta em relação aos conceitos básicos de oclusão. A máxima intercuspidação habitual é uma posição dentária que independe da posição dos cônjulos. A dimensão vertical de oclusão independe da presença dos dentes? Claro que não, né? Acabamos de ver lá os dentes na hora que o paciente tira o espaço funcional livre e contacta a máxima intercuspidação ali, a gente está na dimensão vertical, tem os dentes. O espaço funcional livre corresponde a 6, não, gente, 3 milímetros, né? Os músculos estão contraídos no seu ciclo de potência máxima, quando em dimensão vertical de repouso, não, está em repouso, o músculo não está contraindo nada. A oclusão encêntrica é a dimensão horizontal da face determinada pela relação do cônjulo com a fossa do outro temporal, faz um tetraharmonia com o disco. E aí, o que vocês acham? Qual que é a resposta correta? Alternativa? Aqui, por eliminação, a gente consegue responder. Se ficaram em dúvida, a oclusão em relação cêntrica é quando a OC coincide com a RC, tá? Para quem ainda não lembra, a gente chama de ROC, relação de oclusão cêntrica. Então, a OC é igual a RC, isso seria na oclusão ideal, pouquíssimas pessoas conseguem ter a RC coincidente com a OC, tá? Tranquilo? Tudo certo? Beleza. Então, o estudo dos movimentos mandibulares é fundamental para o estabelecimento e manutenção de uma oclusão harmônica. Nesse contexto, o ângulo de bench é formado. No movimento de deslizamento do compartimento superior da articulação no plano sagital. Na trajetória protrusiva da mandíbula? Não, o ângulo de bench é lateralidade, né? No plano horizontal, entre o trajeto do cônjulo, no lado de balanceio e o plano sagital. No movimento mandibular, entre o deslocamento inferolateral com o plano horizontal? No plano frontal, pelo movimento do cônjulo de trabalho na lateralidade? Não, a gente sabe que ângulo de bench é ângulo de lateralidade formado pelo movimento do cônjulo de não trabalho, né? E aí? A alternativa C, tá? O ângulo de bench a gente olha sempre no plano horizontal, tá bom? Então, o ângulo de bench tá aqui, ó. Tá o meu cônjulo aqui de trabalho, o ângulo de bench aqui. Então, eu fiz esse movimento, tá? Então, ele vai olhar no plano horizontal, essa angulação aqui com o plano sagital. Quanto que deu essa angulação aqui nesse movimento? 15 graus, tá? Então, ele faz essa angulaçãozinha aqui, ó. Aqui com aqui. É no plano horizontal, tá bom? Então, o ângulo de bench é uma coisa que vocês guardarem. Sempre no plano horizontal. É assim, por eliminação, vocês conseguiriam responder aqui porque ângulo de bench é lado de balanceio, né? Então, aqui, ó. Movimento de deslamento do compartimento superior da articulação. Superior, não, né? Superior seria protrusivo. Então, já elimina A, já elimina B. Aí no D, deslocamento lateral não é, deslocamento frontal não é. Então, aqui, por eliminação, a gente conseguiria chegar na resposta C. Traumas na região maxilofacial podem causar obstrução das vias aéreas. De fato, podem. Nessas situações de risco ao paciente, a observação clínica por parte do cirurgião dentista é importante para que se possa evitar o agravo do quadro. Assinale a alternativa correta com relação ao reconhecimento e abordagem do profissional em situação de pacientes traumatizados com dificuldade de respiração. Letra A. Pacientes com comprometimento das vias aéreas tendem a ficar em posição supina. Se um paciente com comprometimento da via aérea estiver em posição supina, ele termina de morrer, porque vai sufocar com qualquer conteúdo líquido ou que possa estar bloqueando as vias aéreas. Então, não é a opção correta, tá? A obnubilação é sinal patognomônico de obstrução da orofaringe. Obnubilação não tem nada a ver com obstrução da orofaringe. Obnubilação é um sinal de alteração visual, tá? Então, é um sinal de que o paciente se queixa de estar vendo as coisas de forma inevoada, como por meio de uma névoa. Então, não é sinal de obstrução de orofaringe, muito menos patognomônico. O sinal patognomônico quer dizer que apresentou, com certeza está relacionado àquilo. Então, a obnubilação não é sinal patognomônico de obstrução de orofaringe, nem tem nada a ver com a orofaringe. A avaliação das vias aéreas deve ser feita após a avaliação circulatória com controle de hemorragias. Se o paciente não circula, ele pode respirar, mas se o paciente não respira, não adianta circular. Então, o paciente tem que ter a sua avaliação respiratória feita antes da avaliação circulatória. Então, é ABC, o A do trauma é a capacidade de respirar. O paciente precisa estar respirando antes de circulando. Então, a avaliação respiratória é feita antes da avaliação circulatória. Vias aéreas têm que ser feitas antes, não após. Um teste rápido para confirmar, para avaliar se as vias aéreas estão pérvias, é permitir que o paciente descreva como foi o trauma. E letra E, criar a via aérea cirurgicamente é a primeira opção quando o paciente está inconsciente. Se a gente não define a razão da inconsciência, eu não posso simplesmente chegar lá e abrir uma tracotomia. Então, não é a primeira opção quando o paciente está inconsciente. Se o paciente está inconsciente, N motivos podem levar a esse grau ou essa causa de inconsciência. Mas, na verdade, se a gente pede para o paciente descrever como foi o trauma e ele consegue falar e descrever sem maiores dificuldades, sem problemas, definitivamente, para falar, ele tem que estar respirando. Então, sem dúvida, a letra D é a resposta para a questão. Um teste rápido para avaliar se as vias aéreas estão pérvias, ou seja, estão livres de bloqueios, é permitir que o paciente descreva como foi o trauma. Se você não respira, você não fala. Se você fala, você está respirando bem. Resposta correta. Letra D. O uso do ionômero de vidro como material restaurador é amplamente indicado nos pacientes com necessidades especiais devido à sua capacidade de liberar flúor. Então, vocês estão vendo que a VUNESP vai fundo na questão do flúor, né? Ela posta as fichas dela no flúor do símbolo. Em relação às características do ionômero de vidro, afirma-se corretamente que são indicados para restauração classe 2 em dentes permanentes, olha aí, com envolvimento marginal por liberarem flúor junto ao ponto de contato. Gente, o CIV não tem resistência ao desgaste na oclusal. Imagina, imagina ele como crista marginal. Crista marginal, eu não falei lá no começo da aula, que é uma estrutura de reforço dos dentes, vai quebrar, tá? Então, não é uma indicação classe 2 possível. Os grupos carboxílicos interagem com os íons cálcio, promovendo adesão à estrutura dental. Perfeito, olha isso, gente. Todo mundo aprendeu isso na escola, na faculdade. Todo mundo ouviu essa frase. Mas garanto para você que o clínico esqueceu com sucesso que os grupos carboxílicos do CIV interagem com o cálcio. Então, você que está aqui direcionando o seu estudo em relação a isso, olha as palavras-chave que estão na literatura. Aí você pega e vai ler o capítulo do livro do CIV para ver. Não dá. Quando utilizados na técnica do sanduíche, o que é sanduíche? Você tem o dente, faz uma base de CIV e restaura com resina, tá bom? Devem ser colocados sobre a resina composta. Não, é a resina que é colocada sobre o CIV. Então, está errado aqui. Se apresentam comercialmente como pó e líquidos solúveis em água. Eu acredito que se cair de novo essa questão aqui na prova, ela não vai ter essa letra D. Porque é verdade, está correto. Olha aqui o que eu coloquei para vocês. A água, no CIV, ela é imprescindível, ela é necessária para ocorrer a ionização do ácido poliacrílico. E ela deve estar adequadamente dosada, nem mais nem menos, né? Ou seja, é claro que eles são solúveis em água, é óbvio, é preciso que seja. Então, eu imagino que essa pergunta aqui esteja reformulada se ela cair na prova, porque isso aqui também está correto, tá bom? A letra D também está correta. Necessita um condicionamento prévio com ácidos fortes para expor as fibrilas colágenas a uma profundidade de 10 a 20 micrômetros. Vamos pensar. Se eu estou usando o CIV para proteger a polpa, para que eu vou usar um ácido forte antes do CIV? Não faz sentido nenhum, né? Ah, professora, mas eu já vi que se usa ácido antes do CIV. Eu uso, você pode usar, mas não é um ácido fosfórico, por exemplo, aquele ácido que a gente usa no adesivo. É o ácido poliacrílico, que é um frasquinho azul também, mas a concentração dele é 10%. O ácido fosfórico é de 35 a 37. Então, forte não, né? E 10 a 20 micrômetros é muita coisa, tá bom? Então, também não é nada disso. Olha só que pergunta longa aqui. Tem várias coisas legais para a gente revisar nessa pergunta. Em relação ao cimento de hidróxido de cálcio, utilizado em dentística restauradora, assinale a alternativa correta. Devido à grande solubilidade desse material, ó, o cimento, tá? Ele tem realmente uma grande solubilidade ao longo do tempo e de suas baixas propriedades mecânicas, ou seja, ele não é resistente mecanicamente, quando comparado a outros cimentos, ele deve ser utilizado na maior espessura possível. Então, o erro tá aqui, né, gente? Poxa vida, você que tá falando que ele tem tudo menos. Pra que que eu vou usar ele em quantidade grande, né? Então, se ele tem alta solubilidade, baixas propriedades mecânicas, eu uso em menor espessura possível, tá? O aumento da quantidade da pasta catalisadora, em detrimento da pasta base, leva a um aumento da quantidade de hidróxido de cálcio, na maioria das marcas comerciais, ocasionando diminuição significativa da radiopacidade e resistência do cimento. É essa daqui. De fato, é o que tá escrito aí acontece, tá? Então, se eu tenho uma alteração da quantidade, que a gente aprende que a gente tem que usar quantidades iguais de pasta catalisadora e pasta base. Quando eu aumento a catalisadora, eu aumento a quantidade de hidróxido de cálcio. Só que aí, a questão de radiopacidade fica menor. Radiopacidade, a gente... Qual que é o benefício pra gente, né? Quando você... Radiopaco é algo que fica branco. Radiolúcido é algo que fica escuro. Se a gente tem ali um material protetor no... Como forramento, que é uma espessura bem pequenininha, e ele não está radiopaco, ele está mais radiolúcido, o que vai interferir pra gente no diagnóstico auxiliando ali a radiografia, né? Como auxiliar a radiografia? Cárie. Você vai olhar, você vai falar assim, não tem material ali. O que eu tenho ali? Uma falha que pode ser uma cárie, tá? Então, é interessante que os nossos materiais sejam pelo menos, minimamente radiopacos. Mais do que... Pelo menos não sejam comparáveis à radiolucidez de uma lesão cariosa, tá bom? E em relação à resistência, também diminui. Então, tudo que você muda a quantidade do material, de acordo com o fabricante, você muda o que ele está te indicando, você vai diminuir a resistência de qualquer material, tá bom? Então, está corretíssima essa. Letra C. Quando comparados com os materiais em pasta e pó, então, hidróxido de cálcio pro análise, né? O cimento possui um pH mais alto devido ao maior teor de hidróxido de cálcio. Não, todos têm o mesmo pH. Então, não tem ninguém mais do que o outro, tá? Tanto o pó, tanto o cimento, quanto o pó que a gente faz a pastinha, seja com soro, com água destilada, faz uma pastinha, o pH 12 é o mesmo, tá bom? Então, não é mais alto. Portanto, a liberação de íons em hidroxila e cálcio e, consequentemente, efeito cálcio sobre a polpa também são maiores. Não, é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, o tempo de presa inicial passa de 1 para 2 minutos, então, dobra o tempo de presa inicial. O tempo de presa final passa de 2 para 7 minutos, quando o cimento entra em contato com alta umidade e temperatura dentro da boca. Por isso, é fundamental que a cavidade esteja totalmente seca antes da aplicação do cimento de hidróxido de cálcio. Não tem essa alteração no tempo de presa do hidróxido de cálcio. Na verdade, até ao contrário, ele acelera. Às vezes, a gente tem uma reação de presa em boca mais rápida do que quando a gente está com a mistura ali controlando fora da boca. Agora, realmente é de fundamental importância que a cavidade esteja seca. Por que seca, gente? Porque se tiver umidade ali e ele não é solúvel, vai dar ruim, tá? Ele não vai solubilizar na sua frente e virar nada ali na sua frente, não é isso? Mas, quimicamente, aquilo já está enfraquecido, tá bom? As características que o fabricante tanto trabalhou, a gente já está minimizando ali, tá bom? Então, letra E, o baixo pH, então, tá errado, que é alto, né? Desempenha também um efeito antimicrobiano ao comparar o pH do cimento de hidróxido de cálcio com os outros tipos de cimento odontológico. É evidente que os cimentos de hidróxido de cálcio possuem um pH muito mais baixo, então, muito mais alto. E, Uri, mas então, segundo essa afirmação, a presença de hidróxido de cálcio está na pasta catalisadora e não na pasta base. Exatamente aqui, ó, na maioria das marcas comerciais. Tá bom? Belezinha. Questão difícil essa, né, meu? Eu achei, não é que eu achei difícil, é que ela tem muita informação, bastante coisa, mas o que está errado está bem tranquilo ali também. Questão 11. O NUBS começa a receber pessoas em situação de rua com sintomas de gripe. Assinar a alternativa correta quanto a essa situação hipotética. Alternativa A. A UBS deve direcionar essas pessoas para uma equipe de consultório de rua. Alternativa B. A UBS deve acolher essas pessoas como quaisquer outros usuários do SUS. Alternativa C. Essas pessoas devem ser encaminhadas a um CAPES que conte com uma equipe especializada em álcool e outras drogas. A UBS só pode incorporar essas pessoas ao serviço se elas tiverem um endereço fixo, mesmo que de algum familiar. A UBS deve acolher essas pessoas, mas com a condição de solicitar ajuda a uma equipe de consultório de rua. Vamos tentar responder, e aí eu já venho falar para você sobre a atuação da UBS dentro em pessoas de situação de rua e quais são as funções também do consultório de rua dentro do acolhimento em pessoas de situações de rua. Qual a alternativa correta? Questão 11. Temos uma resposta? Essa está fácil, né? A alternativa B. Vamos pensar aqui rapidinho. As equipes de consultório de rua, elas são equipes formadas multidisciplinariamente e elas até não têm um espaço físico. Elas atendem em vans, em combis e elas percorrem as ruas das cidades, acolhem esses moradores em situações de rua, essas pessoas em situações de rua e ela referencia para a unidade de saúde próximo daquele local onde essa pessoa foi encontrada. Por exemplo, a rua B faz parte da unidade de saúde C. Então, quer dizer que a referência deste usuário deste pessoa em situação de rua é a unidade de saúde B. Não é a unidade que referencia para o consultório de rua, é o contrário, é o consultório de rua que referencia essas pessoas. Inclusive, deixo aqui para vocês uma informação que, por exemplo, existem políticas específicas para moradores de rua, existem políticas específicas para ciganos, para pessoas circenses, porque essas pessoas, elas não têm comprovante de renda, elas não têm comprovante de moradia. pensando que a UBS, ela atende dentro de um território adscrito, aonde todas aquelas pessoas precisam estar cadastradas na unidade, como é que ficariam, então, as pessoas, as situações de rua, circenses, ciganos, que não têm endereço fixo? Por isso que existem políticas específicas que essas pessoas, elas podem ser atendidas na unidade. Independente se é uma pessoa em situação de rua, se é circense, se tem documento, se não tem documento, as unidades básicas de saúde devem acolher essas pessoas como quaisquer outros usuários do SUS. Vamos ler aqui o que esse belo quer nos acrescentar? Não é todos os municípios que têm consultório de rua para acolher essas pessoas, Exatamente, nem todos os municípios têm essa possibilidade de ofertar esse tipo de atendimento às pessoas em situação de rua. Legal? Questão 12. Deixei aqui para o final as questões que existem um pouquinho mais de, muito mais de interpretação do que de conhecimento na realidade. Questão 12. Uma psiquiatra do setor privado procura uma UBS dizendo que tem atendido vários trabalhadores com adoecimentos psíquicos de uma empresa com quem tem convênio do setor de comércio. Ela relata identificar aspectos na gestão do trabalho que contribuem para a ocorrência dos quadros clínicos apresentados, entre eles, pressão para vendas e situações de humilhações públicas dos que não atingem as metas. Assinale a alternativa correta. Alternativa A, a equipe de saúde da UBS deve fazer contato com o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador do município para que em conjunto se construa uma abordagem de investigação e vigilância em saúde na empresa. B, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador deve informar a Auditoria Fiscal do Trabalho, lembrando que a Auditoria Fiscal faz o quê? A Auditoria de Fiscalização de Documentos, tá? Para que fiscalize a empresa, pois se trata de uma ação de competência exclusivamente federal. A Auditoria Fiscal do Trabalho faz a análise de documentos fiscais. Alternativa C, a UBS deve orientar a psiquiatra a encaminhar os trabalhadores ao Centro de Atenção Psicossocial. D, como os trabalhadores têm sido assistidos por um serviço privado conveniado com a empresa em questão, a psiquiatra deve procurar necessariamente o serviço de saúde da empresa. Por obviedade, qual a alternativa correta? Você não precisa de muitos conhecimentos aqui, só precisa pensar um pouquinho. Qual a alternativa correta da questão 12? Vamos pensar junto. Qual a alternativa correta? Não precisa de grandes conhecimentos do SUS, não. Tá? Vamos pensar junto. O CAPES pode ser álcool, drogas ou saúde mental também. Esqueci que o CAPES faz saúde mental. Pensei só no álcool, drogas, mas também tem saúde mental. Lembrando que na B, a Auditoria Fiscal de Competência Exclusivamente Federal faz análise de notas fiscais, de documentos fiscais que não têm nada a ver com saúde do trabalhador. Dois excluídos. A UBS deve orientar a psiquiatra a encaminhar os trabalhadores ou o CAPES para que haja um encaminhamento adequado do programa? O CAPES, ele é porta de entrada, ele é porta aberta, não precisa de encaminhamento, mas essa não seria a melhor gestão deste caso, né? Como os trabalhadores têm sido assistidos pelo serviço privado convenhado com a empresa em questão, a psiquiatra deve procurar necessariamente o serviço de saúde da empresa? Expor... A alternativa correta, a equipe de saúde da UBS deve fazer contato com o centro de referência do trabalhador do município para que em conjunto se construa uma abordagem de investigação e vigilância em saúde na empresa. Lembra que esses trabalhadores, eles já estão vivendo humilhações, já estão sob pressão, então você tem que resguardar esse trabalhador, construir uma abordagem adequada de investigação e vigilância em saúde dentro dessa empresa.